Olha só que vista linda Eita, cidade zona de meu Deus Senhor Deus protege essas cidades, ó Pai Protege, Senhor, esta nação brasileira Protege, Senhor, as famílias, ó Pai Que estão morando nessas cidades Tantas pessoas, ó Pai Santo A mercê, meu Pai Tantas pessoas Que precisam, Senhor, da Tua presença Sobre a vida delas Meu Deus, protege e livra, Senhor, do mal Em nome de Jesus, meu Pai Visita os hospitais, trazendo a cura, meu Pai Visita, Senhor, as crianças Os enfermos, os idosos Aqueles, ó Pai, que não sabem diferenciar A mão esquerda da mão direita Que o Senhor esteja visitando nesse instante Trazendo a cura e a restauração Em nome de Jesus Em nome de Jesus Glória a Deus Que bem, Senhor Glória, glória, glória Que é a torre Que é bem alto, viu Confesso pros irmãos que A vista é muito bonita, mas Que não é fácil chegar aqui em cima, não Tem que gastar um pouquinho de perna, viu Que é o topo O topo do monte Do azeite Eu pensei que tinha árvores aqui em cima Mas não tem, não Porque tem as torres Não dá pra ter árvore Eita, glória Olha a imensidão da cidade Eita, glória a Deus Tá embaixo das torres Glória a Deus Aleluia Deus abençoe Nos proteja Em nome de Jesus Deus nos livre do mal Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Essa idade Já dá Perder por vista Aquele Aquele lago lá Eu acho que é A Bahia de Guanabara Vim até Até ali Glória, 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 glória Estou aqui no monte Do azeite No topo do monte do azeite Vim para glorificar e louvar o meu Deus Aleluia Glória a Deus Amém Que Deus abençoe Cada um de nós Nos proteja Nos livros do mal Em nome de Jesus